Estamos de volta com o Direto do Plenário e já com imagens dos ministros em dos respectivos lugares para a sessão plenária desta quinta-feira, que você acompanha ao vivo o Direto do Plenário. Por favor, sentemo-nos. Com o número regimental, declaro aberta a 46ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal no ano presente de 2012. Concedo a palavra ao senhor secretário deste pleno, doutor Luiz Tomi Matso, para ler a ata da última sessão plenária. Ata da 28ª sessão extraordinária, realizada em 3 de outubro de 2012, presidente do senhor ministro Ayres Grito, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos. Apregoado o seguinte processo, ação penal. Lida a ata, ouço os senhores ministros quanto ao respectivo conteúdo, conteúdo dela, ata, agora lida. Declaro-a aprovada. Informo com muito agrado a presença no plenário dos alunos do curso de Direito das seguintes instituições. Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro-Oeste, Unidesc, Lusiânia e Valparaíso, Goiás. Centro Universitário de Patos de Minas, Unipan, Patos de Minas, Minas Gerais. Faculdade de Direito de Franca, Unifran, Franca, São Paulo. Sejam todos os estudantes com seus professores e orientadores, sejam bem-vindos a este Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Em regime de continuidade de julgamento, apregou a ação penal 470, que procede de Minas Gerais. Tem como relator, sua excelência, o ministro Joaquim Barbosa. Como revisor, sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, autor é o Ministério Público Federal. Reus, José de Silva de Oliveira e Silva e outros. Faço retrospecto da última assentada de julgamento. Decisão, prosseguindo, na verdade é um registro, prosseguindo no julgamento quanto ao item 6º da denúncia, após o voto do ministro Joaquim Barbosa, relator, julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes de corrupção ativa, os réus José de Silva de Oliveira e Silva, José Genuíno Neto, Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Roleba, Cardoso, Cristiano de Melo Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério Lanza Tolentino, julgando, sua excelência, o ministro relator Joaquim Barbosa, julgando em procedente a ação para absorver os réus, Geisa Dias dos Santos e Anderson Adalto Pereira, fazendo, com base no artigo 3867 do Código de Processo Penal, e o voto do ministro Ricardo Lewandowski, sua excelência, o ministro revisor, julgando procedente a ação para condenar, pela prática, dos mesmos crimes descritos, os réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Roleba, Cardoso, Cristiano de Melo Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, e julgando, sua excelência, o ministro revisor, e julgando em procedente a ação, em procedente, para absorver os réus, José Genuíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geisa Dias dos Santos e Anderson Adalto Pereira, fazendo, com base no artigo 3867 do Código de Processo Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do senhor ministro Ares Brito, plenário, 3 de outubro de 2012. A palavra é concedida, neste momento, à sua excelência, o ministro revisor, Ricardo Lewandowski, para prosseguir no seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Farei um esforço para terminar este meu voto, ainda na primeira parte desta sessão, para que os demais colegas possam também ter a oportunidade de se manifestar sobre, enfim, os réus que estão em julgamento. Senhor presidente, como eu imaginava que o primeiro réu a ser julgado seria José Dirceu, pela ordem em que os nomes vieram arrolados na denúncia, eu havia preparado, senhor presidente, um longo capítulo neste meu primeiro voto, ou que seria meu primeiro voto, acerca do que penso a respeito do processo penal. E, neste capítulo, senhor presidente, eu reafirmo a minha fé, a minha convicção e alguns princípios básicos e alguns princípios fundamentais. Em primeiro lugar, o princípio segundo o qual o ônus da prova compete exclusivamente ao Ministério Público, a acusação. Também a minha crença no respeito inabalável aos cânones do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da presunção constitucional de inocência de todo acusado, que, aliás, mais do que um princípio constitucional, é um princípio universal, da dignidade fundamental da pessoa humana, que é um valor inscrito, inclusive, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, subscrita a essa declaração sobre a égide da ONU. Há crença também, senhor presidente, de que o processo penal moderno, desde o advento do iluminismo, principalmente a partir de Beccaria, César e de Beccaria, com o seu clássico, seu livro famoso, Dei Delite Dele Pene, dos delitos e das penas, constitui um marco civilizatório importantíssimo, um instrumento de defesa do cidadão contra o arbítrio do Estado. E também nesse meu primeiro capítulo, senhor presidente, que eu não lerei, eu repudio expressamente aquilo que alguns teóricos estão chamando de direito penal do inimigo, no qual o réu é sempre encarado como inimigo e que deve ser inexoravelmente condenado. Eu me aferro, me apego aos cânones tradicionais, aos paradigmas ortodoxos do processo penal moderno, como vem sendo desenvolvido desde os tempos do iluminismo, como já disse, evidentemente sem desconsiderar os avanços da doutrina moderna com relação ao assunto e aos quais farei referência no final de meu voto. Sr. Presidente, salto também as imputações que são feitas ao réu e são de todos conhecidas. E digo, como já disse com relação a outros acusados, que, neste caso, a denúncia bem analisada, como em boa parte dos casos, a meu ver, não individualiza adequadamente as condutas, as sacadas ou imputadas ao réu, nem descreve, a meu ver, de forma satisfatória, o liame subjetivo que uniria os integrantes da legada trama criminosa, em especial quanto a José Dirceu, cuja participação nos eventos é deduzida a partir de meras ilações ou simples conjecturas. Eu não afasto, Sr. Presidente, a possibilidade de que José Dirceu tenha, de fato, participado desses eventos. Não descarto, inclusive, a possibilidade de que ele tenha sido até o mentor desta trama criminosa. Mas o fato é, Sr. Presidente, que isto não encontra ressonância na prova dos autos. Não há uma prova documental, resultante da quebra de sigilo bancário, telefônico, telemático. Não há uma, nenhuma prova pericial que comprove tal fato. Muito embora o processo tenha se arrastado por quase sete longos anos, o que existe são testemunhos. Muitos deles colhidos nas CPIs que se desenvolveram no Congresso Nacional. Há alguns testemunhos colhidos na Polícia Federal. Muitos deles, se não a maioria, desmentidos cabalmente diante de um magistrado togado. Tudo aqui, contra o réu, e não afasto, digo, a possibilidade, em tese, de ele ter participado desses eventos, tudo aqui se baseia em ouvir dizer, em lações, em reuniões, das quais ele supostamente teria participado. Esta é a prova contra o réu José Dirceu. Farei uma análise desta prova, mas especialmente da prova da defesa, que foi produzida nos autos de forma torrencial, torrencial, e que é constituída por testemunhos das mais altas autoridades da República, e que contradizem frontalmente aquelas provas que foram ofertadas pela acusação e que foram, praticamente todas elas, colhidas na fase extrajudicial. E direi, senhor presidente, ao final do meu voto, que, na verdade, na verdade, o que se tem contra o réu José Dirceu é aquilo que nos meios forenses se chama de chamada de correu. O réu Roberto Jefferson, pelas razões às quais eu farei menção, desencadeou todo este procedimento, como já disse na sessão passada, esse procedimento inicialmente político, no Congresso Nacional, depois policial, finalmente judicial, e que desembocou nesta ação penal 470. Depoimento este, que, como principei a demonstrar ontem, foi desmentido, ao menos em parte, pelo correu Roberto Jefferson, quando instado a depor em juízo. Salto aqui as imputações, as incoerências das imputações, que descrevo, segundo penso, com detalhe, e aí passo a dizer, não mais entre aspas, mas com minhas palavras, o seguinte. Repito o que já havia dito por ocasião do recebimento da denúncia, e mantém agora, mesmo após vasta instrução probatória, o Ministério Público limitou-se a potencializar o fato de José Dirceu exercer determinadas funções públicas para imputar-lhe a prática de diversos crimes, sem dar-se ao trabalho da Atavênia de descrever, ainda que minimamente, as condutas delituosas que teriam sido praticadas por ele. Restringiu-se a fazer meras suposições, desenhando um figurino genérico, no qual poderia encaixar-se qualquer personagem que ocupasse um alto cargo no governo central. É certo que se imputa a ele uma trama criminosa destinada a obter apoio político no Congresso Nacional, a compra de votos para a reforma tributária, reforma previdenciária e até a lei de falências, um esquema para perpetuar-se no poder, mas são imputações, a meu ver, com todo o respeito, muito mais políticas do que estritamente jurídicas, porque não encontram, digo, pelo menos a meu ver, estudei os autos com a profundidade que deve um magistrado realmente fazer, pelo menos com as minhas limitações pessoais, e nada, nada encontrei. Nos autos, é possível que exista, mas dos autos, estas imputações não foram provadas. Assim digo eu, não bastasse a vagueza e a dubiedade das imputações assarcadas contra o réu, a realidade é que elas foram, como já assentei, cabalmente desmentidas pelas provas da defesa, colhidas sobre o crivo do contraditório, as quais não foram, em momento nenhum, desconstituídas pela acusação. Se não, vejamos, a peça acusatória narra cinco fatos que, em tese, caracterizariam José Dirceu como líder da organização criminosa dedicada à prática dos crimes que lhe foram imputados na denúncia. E aqui, mais uma vez, repito aquilo que já aventei no julgamento ou na sentada em que recebemos a denúncia. Ministério Público, ele, seguidamente, usa expressões que são tecnicamente distintas, ora, acusa José Dirceu e outros de integrantes de uma quadrilha, ora, de uma organização criminosa, que agora, inclusive, esta figura foi repelida pelo Supremo Tribunal Federal, considerada não existente em nosso ordenamento jurídico penal, ora, lhes imputa a participação numa associação criminosa. Portanto, quadrilha, associação, organização, são conceitos que data venda se embaralham na denúncia e que são marcados, um indivíduo respeito por uma atequnia gritante. Então, a peça acusatória narra cinco fatos que, em tese, seriam ou caracterizariam uma conduta criminosa por parte de José Dirceu. em primeiro lugar, conceder suposta vantagem ao Banco de Minas Gerais por meio do então presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social. Segundo lugar, influir para que os órgãos de controle financeiro não fiscalizassem as operações que, segundo a acusação, configurariam lavagem de dinheiro. Terceiro fato, controlar as ações dos dirigentes da cúpula dos partidos dos trabalhadores. Quarto fato, coordenar as ações de repasse de valores para a compra de votos alegadamente praticados por Marcos Valério de Lúbio Soares, José Genuíno, Silvio Pereira e, finalmente, um quinto conjunto de fatos que é o seguinte, decidir acerca das indicações de nomes para cargos públicos do governo federal. analisarei esse conjunto de fatos. Pois bem, a imputação de que José Dirceu teria supostamente favorecido o Banco de Minas Gerais foi totalmente abandonada nas alegações finais pelo Ministério Público, que desistiu de fazer qualquer prova a respeito delas. Aliás, ontem, inclusive, eu distribuí uma nota, uma documentação para vossas excelências, não sei nem se a ministra Camelúcia recebeu, mas então peço ao meu auxiliar Mauro que lhe dê por gentileza esses documentos, em que, numa nota de rodapé, mostra que as acusações concernentes ao BMG estão, pelo menos em parte, tramitando na primeira instância. Bem, também a acusação segundo a qual José Dirceu teria garantido a omissão dos órgãos de fiscalização foi deixada de lado pelo parquê, que, inclusive, chegou a negá-la ao término da instrução processual amíngua de qualquer evidência ou indício que comprovasse a imputação. Outra acusação que não se sustentou ao fim, ao cabo da instrução processual é a de que José Dirceu teria participado nas atividades internas do Partido dos Trabalhadores, ao revés, segundo restou comprovado por vasta e convincente prova testemunhal e eu trarei pelo menos parte dela, torrencial, aliás, avassaladora, diga-se. O réu abandonou as lites partidárias ao assumir o cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Agora, supor que dos bastidores estivesse, enfim, manejando os cordéis desse teatro de fantoches é uma possibilidade, mas não é uma realidade processual. Na verdade, digo eu, segundo inúmeros depoimentos prestados por pessoas idôneas sob juramento perante juízes togados e com as garantias do contraditório, ficou constatado que José Dirceu afastou-se da direção do PT ao assumir o cargo de ministro-chefe da Casa Civil. não sendo responsável por nenhum dos atos praticados pela administração do partido. As enfáticas declarações do Correio de Lúbio Soares de seu turno, corroboradas por várias testemunhas, comprovam que ele jamais agiu sob as ordens ou sob a influência de José Dirceu ou ainda de qualquer outro membro do governo. Estou dizendo que tem no processo, porque nós, juízes, temos que julgar conforme aquilo que existe nos autos. É o que se lê do depoimento prestado perante a segunda vara criminal federal da Sessão Judiciária de São Paulo por Delúbio Soares. Lerei uma parte apenas. Aí diz ele aqui, Delúbio Soares, o José Dirceu que está aí arrolado junto comigo não era dirigente do PT. O José Dirceu foi presidente do PT até 2002. Em 2002 ele se licenciou e foi fazer parte do governo. O genuíno substituiu o José Dirceu. Aí vem umas perguntas da juíza, aí diz ele, Delúbio, estou resumindo para não tomar tempo dos senhores e das senhoras juízas e juízes. Eu nunca discuti assunto financeiro nenhum do Partido dos Trabalhadores com membros do governo. E o José Dirceu, a última vez que eu discuti com o José Dirceu foi no dia que ele renunciou. Então, a última vez que eu tratei de questões do partido com o José Dirceu foi na data o genuíno assumir. E aí pergunta-se se José Dirceu teria participado dos empréstimos, etc. E aí o depoente Delúbio Soares responde à juíza enfaticamente, não, senhora, eu nunca tratei do assunto com o ministro José Dirceu. É a palavra do Correio, mas foi colhida diante de uma magistrada. Com efeito, o Ministério Público não logrou produzir prova nenhuma sobre a legada relação de subordinação entre José Dirceu e Delúbio Soares, o qual, ao menos, segundo o acervo probatório coligido nos autos, agia com total independência no que toca as finanças do partido. Eu insisto, segundo o acervo probatório coligido nos autos. Na realidade, as provas colhidas demonstram que a Secretaria Nacional de Finanças e Planejamento do PT, cujo titular à época dos fatos era Delúbio Soares, atuava com plena autonomia e que José Dirceu não tinha ingerência nenhuma nessas atividades. Outro importante depoimento colhido pela juíza da primeira vara federal da sessão judiciária do Distrito Federal é o de José Genuíno, então presidente do PT que assim se pronunciou sobre os fatos, que não é verdade que consta as folhas 22 da denúncia, pois não recebia orientação do senhor José Dirceu e nem de qualquer outro membro do governo, que o senhor José Dirceu de Oliveira não acompanhava os assuntos internos do partido e nem era comunicado, folhas tais e tais, do interrogatório judicial de José Genuíno. Os testemunhos colhidos no decorrer da instituição crime penal evidenciam que nem mesmo os membros da executiva do PT, como se verá adiante, aliás, ontem já fiz alusão a esse fato, tinham conhecimento dos empréstimos bancários contraídos pela agremiação. É dizer, as testemunhas arroladas pela defesa não discrepam quanto ao fato de que a administração financeira do partido era inteiramente de responsabilidade do então secretário nacional de finanças e planejamento, o Correio Delúbio Soares. Nessa esteira tem-se um testemunho judicial importante prestado perante o juízo da primeira vara federal criminal de Porto Alegre, de Davi Estival, que era presidente do PT do Rio Grande do Sul à época, já fiz referência a ele ontem, que ele diz que quem cuidava das finanças era secretário das finanças do partido. Delúbio Soares e todos os assuntos financeiros eram tratados com ele. Este é um depoimento prestado em juízo sob juramento. Mais adiante, essa mesma testemunha indagada por um membro do Ministério Público sobre o papel exercido por José Dirceu dentro do Partido dos Trabalhadores, bem como a influência que ele teria nas decisões internas daquela agremiação política, assim se manifestou. É um longo depoimento. Aí ele diz o seguinte, eu transcrevo só um pedaço. E também como presidente, ele como presidente do Partido do Rio Grande do Sul, tratei algumas vezes com ele enquanto chefe da Casa Civil. Eu estive lá algumas vezes tratando assuntos de interesse do governo, mas eu não tenho a mínima ideia se ele influía na direção. E depois ele, anteriormente, inclusive dizendo que na parte financeira ele não tinha nenhuma ingerência. Diversos dirigentes regionais do Partido também afirmaram em juízo que haviam pedido ajuda financeira ao PT Nacional por intermédio de Delúbio Soares, visando ao pagamento de débitos eleitorais e até mesmo por meio de recursos não contabilizados. Por oportuno, transcrevo os seguintes depoimentos de Maria do Carmo Lara Perpétuo, à época presidente do PT de Minas Gerais, testemunhando perante a quarta vara da Sessão Judiciária Federal de Minas Gerais. Também um longo depoimento transcreva apenas uma parte, que na Câmara Federal nunca ouviu falar de deputados recebendo dinheiro para provar a reforma previdenciária, que reafirma que não tratava de assuntos financeiros com o presidente do partido, que as questões financeiras eram sempre tratadas entre as diretorias regionais, as tesourarias regionais e a tesouraria nacional, que era comandada por Delúbio Soares. Divino Donizete Borges Dogueira, vice-presidente do PT de Tocantins, também já fiz alusão ontem a esse depoimento, dizendo que restaram dívidas da campanha em 2002 e que ele, então, para saudá-las, contou com o apoio do acusado Delúbio Soares. E aí ele diz, olha, o PT não comprou o voto no Parlamento. Paulo Soares, Paulo Fernando dos Santos, perdão, presidente do PT de Alagoas, ontem fiz alusão a isso também, depondo perante a quarta vara da Sessão Judiciária Federal do Estado de Alagoas, dizendo que recebia e recebeu nas eleições de 2002, através de Delúbio Soares, como secretário de Finanças, os recursos que precisava para fazer face a campanha que se desenvolveu naquela unidade da federação. Vilmar Lacerda, presidente do PT do DF, também fiz alusão ontem a esse depoimento, da mesma forma, dizendo que todos os assuntos financeiros eram sempre exclusivamente tratados com Delúbio Soares. e mesmo, digo então, na sequência, ocorreu Marcos Valério, acusado de ser um dos coordenadores do esquema ilícito em depoimento prestado ao juiz da quarta vara federal da Sessão Judiciária de Minas Gerais, foi taxativo ao afirmar que nunca tratou de assuntos referentes a empréstimos com José Dirceu. Transcreva o trecho que interessa. Diz que não houve qualquer reunião no Banco Rural com José Dirceu para tratar dos referidos empréstimos. Diz que era irrelevante para o interrogando se José Dirceu sabia ou não dos empréstimos, pois tinha a carta de Delúbio garantindo o pagamento do empréstimo ao PT. Diz que nunca tratou desses assuntos com José Dirceu. Vejam, excelências, eu tenho que julgar com o que está nos autos, e eu vou julgar com o que está nos autos. De outra parte, vários dirigentes e membros da Executiva Nacional atestaram que desconheciam os empréstimos contraídos pelo então Secretário Nacional de Finanças, Delúbio Soares, segundo o qual, o qual, segundo testemunho escolhido em juízo, atuava com total independência. Já ontem mencionei o depoimento da senadora Ideli Salvate, atual ministra de Estado, em que diz que ninguém sabia desses documentos na executiva nacional, e também aqui dando a entender que isso era algo que foi tratado com Delúbio e Marcos Valério, e que somente sobre dessas ilegalidades quando o escândalo estourou na imprensa. Folhas tais e tais, isso em juízo. Deputada Maria Dalva de Souza Figueiredo, da mesma forma, diz que desconhecia completamente essas negociações que foram feitas por Delúbio, só tomou conhecimento pela imprensa. Paulo Ferreira, membro da executiva do PT, da mesma forma, num longo depoimento, corrobora todas essas afirmações que acabei de transcrever. E, depois, diz esse membro da executiva nacional, no final do seu depoimento, o seguinte, desde 2003 até hoje, 2009, quando prestou o depoimento, a participação de José de Seu foi absolutamente ocasional. Ele, de janeiro de 2003, praticamente não frequentou as reuniões do diretório ou da executiva. Foi dito perante um juiz. Agora, estou nessa parte, esqueci até de anunciar os eminentes pares, em que eu estou tentando comprovar, mediante a prova oral colhida nos autos, que José de Seu estava completamente desvinculado do Partido dos Trabalhadores, das atividades que eram exercidas por essa agremiação política. Também tenho aqui o depoimento judicial do deputado Carlos Abicalil, da mesma forma, perguntado, então, quanto membro da executiva nacional, com quem, vossa excelência, tratou do assunto a respeito do pagamento de dívidas, aí diz, então, ele que foi com o tesoureiro nacional do PT. E aí, perguntado se José de Seu, no período em que ocupou o cargo de ministro, se ele cuidava de questões internas do Partido dos Trabalhadores, ele aqui afirma que não, de forma nenhuma, que ele estava completamente afastado. E, perguntado, então, se José de Seu teve alguma atuação destacada nos debates da reforma e Carlos Abicalil era uma das lideranças na época da discussão dessas reformas, aí diz ele, não, José de Seu, não, quem tratou da reforma da Previdência foi o ministro da Previdência à época, Ricardo Berzuini. Eu voltarei ao tema mais tarde. Então, não apenas aqui se comprova e vem se comprovando que José de Seu não tinha, pelo menos, segundo os autos, qualquer ingerência no Partido dos Trabalhadores, como também quem tratou da reforma da Previdência foi o senhor Ricardo Berzuini, que era o ministro dessa pasta à época. E, assim por diante, esse depoimento, sempre no mesmo diapasão, exonera ou afasta completamente a participação de José de Seu, seja da direção, dos negócios, do Partido dos Trabalhadores, seja pelo menos desta reforma a qual me referi. Henrique Fontana, então, vice-líder do PT na Câmara, também em depoimento judicial, da mesma forma, perguntado se com relação aos empréstimos tomados junto às empresas do senhor Marcos Valério, quando o senhor teve conhecimento, também diz, olha, só através da mídia, e que, enfim, este era um assunto alheio completamente ao PT, pelo menos a quem estava na liderança da executiva do PT. Então, digo, a defesa, como se vê, demonstrou a saciedade por meio de inúmeros depoimentos que José de Seu não exercia nenhuma função, nem desempenhava qualquer papel administrativo na gremiação partidária a qual era filiado durante o período em que ocupou o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, e mais, que os assuntos financeiros eram tratados exclusivamente por Delúvio Soares. O Ministério Público, por seu lado, segundo o Penso, foi totalmente incapaz ao longo da instituição criminal de demonstrar o contrário, ainda que de forma apenas aproximada. Outra alegação do parquê que não restou comprovada é a de que José Dirceu manteria uma ligação íntima com o Correo ou Marcos Valério. Na realidade, a prova testemunhal, senhor presidente, produzida em juízo, mas totalmente ignorada pela acusação, evidencia o contrário, ou seja, que o primeiro, José Dirceu, não cultivava nenhuma relação, pelo menos mais próxima com o segundo, quanto mais de confiança, não restando evidenciado o bojo desse processo, qualquer vínculo especial entre eles. Repórter-me, nesse sentido, especialmente ao depoimento de Marcos Valério, que já transcrevi anteriormente, em que ele diz que jamais tratou de assuntos financeiros com José Dirceu, inclusive porque a participação desse seria, entre aspas, irrelevante. Um aspecto da denúncia que foi aclarado é que a Casa Civil, à época chefiada por José Dirceu, de fato, constituía a passagem obrigatória de todo e qualquer nome que fosse cogitado para ocupar um cargo de relevo na administração pública federal. Mas, em contrapartida, restou evidenciado também que isso ocorria basicamente por que era da competência desse Ministério checar a vida pregressa dos candidatos para verificar a existência de eventuais impedimentos. Nessa linha, foi testemunho de Eunício Lopes de Oliveira, ex-ministro das Comunicações, que consignou o seguinte, perguntado se a Casa Civil tinha qualquer participação maior no processo de nomeação das pessoas que seriam nomeados para os cargos do Ministério das Comunicações, Diz Eunício Lopes de Oliveira, então ministro, quando eu era o ministro, a gente recebe, ou recebia, na verdade, um cartãozinho com o símbolo da República, um cartão branco que você troca numa máquina e você encaminha na Casa Civil. Não sei se hoje o processo é o mesmo, você encaminha eletronicamente os nomes para que a Casa Civil, que é o órgão burocrático do governo, tome as providências. Ou seja, que providências? Verificar a vida pré-gressa desse sindicado, saber se ele está em condições adequadas, como não pode ser sócio de empresa. Tem regras que, para ser DAS, que é um cargo elevado de confiança na Administração Pública Federal, para aqueles que não estão familiarizados com essa nomenclatura, você não pode exercer determinadas, você não pode ser sócio de empresa, não pode ter títulos protestados, coisas assim. É a parte burocrática que a Casa Civil verifica. você pegava o currículo, encaminhava o currículo com todos esses dados eletronicamente, e aí a Casa Civil fazia triagem, etc. E aí vai, nesta toada, o depoimento desse ex-ministro das Comunicações. Digo que, na mesma linha, há os testemunhos de Marcelo Sereno, as Folhas Tais, Sandro Cabral, Gilberto Palmares, que trabalhavam na Casa Civil à época, juntamente com José de Seu, e retrataram os procedimentos administrativos das nomeações que passavam pela Casa Civil, contrapondo-se à tese da acusação segundo a qual elas seriam casuística e pessoalmente negociadas por José de Seu. Percebe-se, pois, que não há uma prova sequer nos autos de que José de Seu tenha tido qualquer ingerência de caráter pessoal nas nomeações, além das atribuições normais do elevado cargo que exercia de natureza mais política do que técnica, o que se contém nos autos, no sentido de imputar-lhe um propósito criminoso no desempenho de suas funções de chefe da Casa Civil, configuram meras ilações destituídas de suporte probatório. Ainda que seja listo supor que o então ministro-chefe da Casa Civil tenha sido consultado sobre algumas nomeações ou até haja exercido influência decisiva em outras, o parquê não logrou comprovar que ele tivesse negociado cargos em troca de vantagens políticas ou mesmo financeiras. Eu penso que é até normal, não só neste, como em outros ministérios, que alguém tente influenciar uma nomeação. No parlamentarismo isso é normalíssimo, no presencialismo é frequente, não é institucional, mas ocorre e não há nenhuma ilicitude nisso. Ilicitude há e se tivesse provado nos autos que essas nomeações se teriam traduzido em alguma vantagem ilícita e não há prova. O que se tem é que o Ministério Público elasteceu indevidamente o depoimento de José Borba, que foi trazido à colação pelo iminente relator para tentar provar que os parlamentares buscando nomeações de determinadas pessoas para cargos do governo recorriam a Marcos Valério em razão da proximidade que este supostamente mantinha com José Dirceu. O corte José Borba jamais afirmou isto. Confira-se nesse diapasão as declarações que este prestou perante o juízo da Vara Federal Criminal de Maringá. Verbes. O senhor procurou Silvio Pereira para obter nomeações? Sim. Ele que dava atendimento aos parlamentares. Chegou a falar com José Dirceu sobre isso? Não. José Genuíno? Não. Delube Soares? Também não. Tá. Diz o juiz. Tá. O senhor chegou a conversar alguma vez pessoalmente com o senhor José Dirceu? Em reunião conjunta? Sim. E quando eu ocupei a liderança do PMDB mais tardiamente? Tá. Diz o juiz. Mas o que o senhor tratou nessas reuniões com o José Dirceu? Aí diz ele pauta da casa. Enfim. Assuntos voltados à administração. E que assunto o senhor tratava com o Marcos Valérios nesses encontros aí? As poucas vezes que nós fomos lá pedindo um reforço das nomeações porque ele dizia ter influência nessas áreas. Mas por que ele tinha influência? Ele era do PT? Por quê? Porque era uma interrogação. Quer dizer, o que se vê e o que já procurei demonstrar em outros votos, Marcos Valério, uso novamente essa palavra, era um aventureiro, era um homem que buscava negócios vultosos, ele alardeava perante os órgãos públicos, perante terceiros, perante empresários que tinha influência, talvez tivesse alguma, perante o governo. Mas são suposições, são ilações que não encontram, a meu ver, uma ressonância mais concreta nos autos. Aliás, a acusação nesse aspecto chega mesmo a ser incoerente data vênia, pois na denúncia afirma textualmente que competia a Silvio Pereira, entre aspas, tratar de cargos a serem ocupados do governo federal, Folhas 25, embora pretenda atribuir tal função a José Dirceu sem apoio em quaisquer provas valentes de mera alegação. Analisando outro aspecto da denúncia, verifico que os depoimentos do presidente da Portugal, Telecom, Miguel Horta e José Horta e Costa e do ex-ministro de Obras Públicas de Portugal, António Mechias, demonstram que a excessivamente valorizada viagem de Bacos Valério para aquele país não tinha nenhuma relação com José Dirceu. Repito, não tinha nenhuma relação com José Dirceu. Eu vou trazer aqui a colação um dado importantíssimo que foi extraído da comissão, da CPMI, dos Correios, do relatório final, depois de ler os depoimentos tomados também em juízo por carta rogatória dessas importantíssimas personagens, ministro das Comunicações de Portugal e o presidente da Portugal Telecom, mostrando que os interesses que foram defendidos nesta viagem eram interesses que eram muito anteriores à assunção do presidente Lula ao cargo de presidente da República em 2003, mas chegaremos lá dentro em breve. Então, senhor presidente, aqui, António Luiz Guerra Nunes Mechia, este aqui, este aqui é o ministro de Obras Públicas de Portugal, Comunicações de Obras Públicas, em que ele diz aqui, olha, perguntado se conhecia Marcos Valério, ele diz assim, este senhor esteve em meu gabinete nas reuniões periódicas que o presidente da Portugal Telecom, na altura, o doutor Miguel Horta e Costa, tinha comigo. Uma dessas visitas terá durado uns 15 minutos, estou saltando aqui, de várias pessoas da Portugal Telecom, em particular, tinha também o senhor Marcos Valério. Eu o vi, portanto, na minha vida uma vez, por um período de 15 minutos. Essa reunião foi no ministério? Sim, foi no ministério, a presença de equipes de meu staff. E aí diz exatamente isto, que, obviamente, os objetivos dessa reunião eram para falar sobre a companhia Portugal Telecom, a participação que ela teria no mercado brasileiro. É nesse contexto que houve essas tratativas e diz ele que nunca mais, depois desses 15 minutos, chegou a ver Marcos Valério. E aí pergunta o juiz português a ele, em que circunstância ele foi apresentado? Como é que ele foi apresentado? Ele foi apresentado como sendo delegado do governo do Brasil? Esta é uma afirmação recorrente que Marcos Valério se dizia representante do governo do Brasil. Diz o senhor ministro Antônio Guerra Nunes Mechias, não, ele me foi apresentado como alguém que tinha conhecimentos do ponto de vista empresarial, ou seja, conhecia uma empresa, nesse caso, a empresa Telemig, ele era mineiro, Telemig era de Minas Gerais, pretencia-se a compra da Telemig pela Portugal Telecom. E aí pergunta-se se havia mais alguém com ele, da equipe, ele diz que não se lembra, enfim, e aí pergunta-se se tinha conhecimento o juiz de propinas, se teria contato com membros do governo do Brasil, o ministro José Dirceu da Silva, que era próximo do presidente Lula, aí diz ele, o ministro português, ministro de Portugal, país que integra a União Europeia, com normas rígidas de conduta, todos os aspectos, principalmente éticas, diz, quando perguntado se foram negociadas propinas, diz ele, não, não, se o sistema fosse esse, não teria havido reunião, ponto final. E aí vem o depoimento também judicial do senhor Miguel Antônio Igreja Zorta e Costa, também da mesma forma, e eu já ontem já fiz alusão a isso, um longo depoimento perante o juiz português, em que uma das perguntas do juiz lusitano é a seguinte, nessas reuniões, alguma vez, o grupo, estando ligado ao José José Dirceu nessas reuniões, alguma vez, o grupo, estando ligado ao José, ao senhor José Dirceu de Oliveira e Silva, a interrogação, pergunta um pouco mal feita, diz o presidente do Portugal Telecom, não, aí pergunta o juiz português, ou ligado a algum partido político no Brasil, ou melhor, ao Partido dos Trabalhadores, aí diz o presidente da Portugal Telecom, não, é um depoimento judicial, está nos autos, ou seja, dizendo que esta reunião em Portugal destinava-se a discutir a venda da Telemig para Portugal Telecom, que ninguém se apresentou como representante, seja do PT, seja do governo brasileiro, são pessoas, a meu ver, da mais alta idoneidade que prestaram depoimento sob juramento. Depoimento outro, do presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Espírito Santo, Salgado, de resto, feito também em juízo, que corrobora tais conclusões, é um dos maiores bancos de Portugal, que da Revolução dos Cravos, vossas excelências se lembram, ele se trasladou para o Brasil, pois voltou, retomou seus negócios, com a redemocratização no país. Então, diz, nesse depoimento, para além da equivocada cronologia apresentada pelo Parque, essa testemunha esclareceu que Marcos Valério, no encontro que tiveram, somente trataram de serviço de marketing, e mais, que em nenhum momento esse se apresentou como pessoa ligada ao governo, ou a partido político brasileiro, aduzindo que a reunião nada teve de irregular ou ilícita, e sobretudo que nela não se tratou de repasse de dinheiro. Mais um depoimento, pois não. Eu estou lendo aqui o depoimento do Roberto Jefferson. Sim. As páginas. Do Correo, da chamada de Correo. Correo, isso. 15 e 9 e 10. Que já condenado pela Corte. Eu estou lendo o depoimento de três altíssimos empresários, ou dois grandes empresários portugueses e um ministro de Estado. Pois não, presidente. É sobre a viagem a Portugal. Sim. Porque V. Exª está falando dessa viagem especificamente. Vou chegar lá. O juiz perguntou, o senhor poderia esclarecer como se deram as tratativas para essa viagem, por favor? É. E o acusado Roberto Jefferson respondeu, sim. o ministro José Disseu me pediu que indicasse alguém do PTB a Delúvio para que fosse a Portugal, para tratar em Portugal de interesses do Partido dos Trabalhadores e do Partido Trabalhista Brasileiro. Sim, senhor presidente. Exatamente. Eu conheço esse depoimento, conheço perfeitamente. E vou dizer mais tarde que essa pessoa, esse réu condenado pelo plenário do Supremo Tribunal era o inimigo figadal de José Dirceu e procurou incriminá-lo e trazê-lo para o bojo dos fatos e este é um exemplo claro. Mas chegarei lá, senhor presidente. Só para concluir. E vou dizer também a partir de um depoimento que foi, a partir não, de um relatório final da CPMI dos Correios que os objetivos desta viagem precederam em muito as tratativas e as negociações ao governo do presidente Lula. É sobre os objetivos Vou chegar lá, eu vou ler o trecho. Esses interesses eram econômicos e o acusado a liquidação das dívidas da campanha, 8 milhões de euros, 24 milhões de reais à época, excelência. Pois não, senhor presidente. O procurador disse o objeto da viagem seriam esses valores, o acusado, sim, senhor, a maneira de operacionalizar essa ajuda que a Portugal Telecom não daria aos dois partidos do Brasil. Aos dois, não. Consta que seria ao PTB, originalmente, mas tudo bem. Aqui está. Aí é uma valoração das provas, senhor presidente. Eu estou contrapondo a palavra de um réu condenado pelo plenário do Supremo que desmentiu o seu depoimento anterior feito na polícia em juízo. Estou contrapondo esse depoimento a três... Ele não desmentiu. Ah, não desmentiu? Ele confirmou. Bom, eu agradeço. Em várias passagens. Perdão, senhor presidente. E fui enfático na confirmação. Estou tão envolvido com esse processo nas provas, estou tão preocupado em examinar todas as facetas e peço escusas se não ouvir adequadamente a ponderação sempre lúcida de vossa excelência. Agradeço a minha avenção. Então, senhor presidente, continuo dizendo não por acaso o próprio Correio Marcos Valeri em depoimento judicial. Afirma que a visita judicial tinha como escopo tratar de assuntos ligados a negócios deste Marcos Valeri com a Portugal Telecom, que era sócio da Viva Telecomunicações, a qual, por sua vez, pretendia adquirir a Telemig, empresa para a qual o referido o Correio prestava serviço de publicidade. Extrai-se o seguinte do mencionado depoimento. E aí vem um depoimento questionado se teve alguma reunião com o referido doutor Miguel Horta, respondeu que preliminamente gostaria de esclarecer que Miguel Horta detinha na função de presidente da Portugal Telecom 50% da Vivo, que, por sua vez, pretendia adquirir a Telemig, a qual possuía por agência de publicidade a DNA. Diz que o presidente da Vivo no Brasil era o português Padinha. Diz que, nesse contexto, procurou em Portugal o referido Miguel Horta para continuar a conta da Telemig celular no caso de compra e tentar adquirir um pedaço da conta publicidade da Vivo. Diz que foi a Portugal, salvo engano, por quatro vezes tratarem exclusivamente desse assunto. Aí vem, senhor presidente, agora, la pièce de résistance, como diriam os franceses. Aqui vale ressaltar o elucidativo trecho do relatório final dos trabalhos da CPMI, dos Correios, que, embora não tenha o mesmo peso das provas colhidas sobre o crivo do contraditório nos termos do artigo 155 do CPP, coincide com a afirmação prestada em juízo pelo Correio Marcos Valério, no sentido de que a viagem a Portugal indigitada da denúncia tinha, na verdade, outros fins, cuja origem deve ser buscada em data anterior aos fatos mencionados da denúncia. E agora vem, entre aspas, senhor presidente, está nos altos, e essa CPMI foi largamente mencionada aqui já pelos eminentes ministros, que em 1997, lembro que o governo Lula tomou posse em 2003, janeiro de 2003, ficou até janeiro de 2011, que em 1997, em meio a controvérsias, o senhor Daniel Valente Dantas e seu grupo Opportunity foram agraciados com recursos de fundos de pensão de empresas controladas pelo setor público que lhe foram entregues à administração. Lembro, então, novamente, bem antes do governo passado. Após a descoberta de irregularidades praticadas à frente da administração das empresas que o senhor Daniel Dantas controlava através do dinheiro investido pelos fundos de pensão, além das manobras perpetradas para manter-se à frente daqueles investimentos, inclusive aqueles referentes à pressão governamental a favor do senhor Dantas no processo de privatização da Telebrás, ele e seu grupo Opportunity fomos removidos em 2003 da administração dos recursos dos fundos de pensão por quebra do dever fiduciário, ou seja, eliminara-se formalmente o já frágil liame que uma vez houveram entre os fundos de pensão e o senhor Daniel Dantas. Nesse contexto, povoado por diversas irregularidades, amplamente divulgadas pela mídia, eclode, então, o maior escândalo societário e corporativo brasileiro, com lances policialescos e de desrespeito à ordem instituída e aos milhares de pensionistas de empresas controladas pelo Estado, como o Banco do Brasil, S.A., Petrobras, Caixa Econômica Federal, dentre outras, com a remoção, são os parlamentares que dizem isso, senhor presidente, é uma comissão mista de senadores e deputados, com poder de investigação próprios das autoridades judiciais. Com a remoção, o poder do senhor Daniel Dantas e seu grupo Opportunity na Brasil Telecom, Telemig Celular e Amazônia Celular foi seriamente abalado, estaria com os dias contados. No afã de voltar a obter o SPA o poder de outrora, o senhor Dantas não mediu esforços e canalizou recursos das citadas empresas para as de Marcos Valério, que os distribuiu entre seus interlocutores com o intuito de auxiliar o senhor Daniel Dantas a restabelecer-se. É fato que o senhor Daniel Dantas quase logrou êxito na sua empreitada, não fosse a brusca de nada política provocada pela revelação do esquema de Marcos Valério, objeto da presente investigação parlamentar. Contratos milionários foram celebrados entre as empresas Brasil Telecom, Telemig Celular, Amazônia Celular, sob a administração do senhor Dantas e SMP e B e DNA Propaganda, essas últimas como é notório de propriedade do senhor Marcos Valério. O senhor Marcos Valério confirmou que intermediou as reuniões entre prepostos de Dantas e de Lúbio Soares e que poderia influenciar decisões governamentais em relações aos fundos de pensão. O senhor Marcos Valério era frequentador dos escritórios do Grupo Opportunity, conforme depoimento prestado à CPMI. Evidencia-se na análise da documentação em poder da CPMI que o senhor Daniel Dantas era o timoneiro e administrador de fato das empresas adquiridas com recursos dos fundos de pensão, sendo pagador e beneficiado do esquema montado por Marcos Valério e miscuindo-se pessoalmente nos negócios e tirando o proveito ele próprio das empresas que deveria administrar em nome de terceiros que lhe confiavam recursos. A seguir demonstraremos em detalhes, dizem os senadores e deputados, as razões que levaram o senhor Daniel Dantas a alimentar o esquema Marcos Valério como de fato fez e as provas de sua atuação ilegal. O senhor Daniel Dantas administrava os recursos dos fundos de pensão sob forte suspeita confirmada à medida em que o tempo passava, de havê-los conseguido de forma espúria pelas graças governamentais. Além disso, as provas de abuso da posição de administrador, tirando vantagens em proveito próprio, iam se avolumando de forma acelerada. Tal situação precária, então, deveria ser acompanhada minuto a minuto, governo a governo, necessitando de uma alta dosagem de influência política para se sustentar, bem como uma verdadeira armada de guerra de advogados contratados a peso de ouro e um time de investigadores para violar direitos e a vida de quem ousava atravessar o seu caminho. Com os inúmeros depoimentos e a farta documentação entregue à CPMI, permite afirmar que o senhor Daniel Dantas, então, orquestrou a sua relação com o Marcos Valério, que tinha bom trânsito entre os partidos políticos e seus membros, para tentar se manter no controle da Brasil Telecom, S.A., Telemig Celular, S.A. e Amazônia Celular, dentre outras. Dessa forma, o senhor Dantas entregou a Marcos Valério as contas de publicidade das empresas supracitadas as quais controlava. Todos os contratos são milionários e com grandes evidências de superfaturamento, tendo abastecido as contas de Marcos Valério desde então, pelo menos, o ano de 2000, deve ser até o ano 2000, perdão, pelo menos, desde o ano 2000 até a eclosão do escândalo ora investigado. em os encontros, reuniões, acertos e assuntos discutidos entre o grupo do senhor Dantas, Marcos Valério e Delubio Soares, também sob gesto do presente relatório. Então, digo eu, na sequência, no que concerne o episódio conhecido como Conexão Lisboa, a CPMI dos Correios demonstra que, longe de estar relacionado com o réu José Dirceu, a viagem teve outra finalidade, entre aspas, no curso das investigações da CPMI, revelou-se que a Telemig Celular SA e a Amazônia Celular, controlados pelo Grupo Opportunity, até a presente data, eram os principais clientes das empresas de Marcos Valério, DNA e SMP e B. Pois bem, após requerimento, e assim vai adiante um longo trecho dessa CPMI, mas, e vai-se então, falando da magnitude dos contratos que envolviam milhões e milhões, e vem então, durante o depoimento, já salta um trecho enorme, do senhor Marcos Valério, na CPMI, constatou-se de forma cristalina que sua relação com o Grupo Opportunity era ainda mais profunda. Tal se deu com o episódio da Conexão Lisboa, em que Marcos Valério, juntamente com o tesoureiro do PT, Emerson Palmieri, viajaram a Portugal para intermediar a venda da Telemig Celular para Portugal Telecom. Era um negócio que envolvia, inclusive, o PTB, sim. Apesar do senhor Dantas ter negado durante sua oitiva perante a CPMI a contratação do senhor Marcos Valério como intermediário da venda da Telemig Celular, é possível afirmar que houve, de fato, a intermediação, apesar dela não haver logrado o êxito a que se propunha. Marcos Valério, que já era contratado o senhor Dantas e das empresas que controlava, atuou como verdadeiro corretor de negócios do senhor Dantas e do seu Grupo Opportunity. Nota-se, ou note-se, que a CPMI apurou que realmente houve tratativas nesse sentido. Negociação da Telemig Celular S.A. entre o Grupo Opportunity e a Portugal Telecom, folhas tais e tais dos autos. Não estou trazendo depoimento lá de fora para dentro dos autos, está nas folhas 13.563 dos autos. No mais, várias testemunhas assentaram que as audiências de José Dirceu com empresas, instituições financeiras, homens de negócios, políticos e parlamentares eram públicas, lícitas, inerentes ao cargo que então ocupava no governo. Qual é, pergunto, o ministro de Estado, qualquer que seja a sua pasta, que não recebe todos os dias algum empresário, nacional ou estrangeiro, isso é ilegal? Afinal, lembremos-nos que a Constituição estabelece que vivemos sob o regime da livre iniciativa. Nesse sentido, vale trazer a colação elucidativa o trecho do nosso iminente presidente, preclaro o ministro Ayres Brito, ao receber a denúncia formulada no Bojo do inquérito 2.245, que deu aso a essa AP 470, no qual sua excelência chama atenção para o seguinte, entre aspas, para o risco da potencialização do exercício do cargo, no caso do ministro José Dirceu, de chefe da Casa Civil, advertindo-nos para esse risco de confundir as coisas, atividades que são próprias mesmas do dirigente máximo da Casa Civil e que não podem ser confundidas com indícios de autoria do crime, folhas tais. O Ministério Público, todavia, reporte-se ainda para tentar comprovar o envolvimento de José Dirceu com agentes financeiros a uma reunião, isso é importante também, supostamente comprometedora que teria ocorrido no Hotel Ouro Minas Gerais em Belo Horizonte, Ouro Minas, perdão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, entre o réu e representantes do Banco Rural. Esta é uma reunião que deu enorme valor também, mas, como eu já disse, cada qual faz a sua avaliação daquilo que se contém nos autos. e digo então, mas aqui, mais uma vez, o parquê não se vale de nenhuma prova obtida em juízo, contentando-se em mencionar que a esposa de Marcos Valério falou que ouviu de seu marido, que por sua vez disse que ouviu de Delúbio Soares que o tal encontro no citado hotel teria contado com a presença de José Dirceu para discutir empréstimos do Banco Rural ao PT. Trata-se, pois, de uma questionável prova baseada em ouvir dizer, ainda mais colhido na fase extrajudicial. Em suma, o parquê não conseguiu provar, a meu ver, durante a longa instrução processual que José Dirceu tenha, de fato, comparecido ao citado encontro ou que nele tivesse discutido a aprovação de empréstimos. Aliás, quanto a bem da verdade, eu não escondo a verdade nem aquilo que pode eventualmente militar contra o argumento meu, dos meus eminentes pais. A bem da verdade, ele realmente compareceu a esse encontro. Mas, Plauto Gouveia que esteve presente à reunião asseverou que os aludidos empréstimos não foram discutidos com o senhor Dirceu. E aqui, este é, sim, um testemunho colhido em juízo, portanto, sob o crime do contraditório. É certo que em seu interrogatório judicial, e agora volto a esse tema, José Dirceu admitiu que jantou com Cátia Rabelo no Hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte. Disse mais que foi a capital mineira acompanhando, acompanhar o presidente Lula em uma feira científica promovida pelo SESI, sendo depois convidado para jantar com a presidente do Banco Rural, do qual participou ainda outro diretor dessa instituição financeira. E acrescentou ainda que, nesta ocasião, entre aspas, falei sobre o Brasil, falei sobre o governo, falei sobre as políticas que o governo estava tendo, fiz uma exposição da situação do país, das políticas do governo, naquilo que eu acreditava que era importante para o país no momento. Cátia Rabelo, em juízo também, por sua vez, a propósito do referido encontro afirmou taxativamente o seguinte, entre aspas, que renilda a mulher de Marcos Valério, aquela que disse, que ouviu, que alguém lhe falou, que renilda a mulher de Marcos Valério falta com a verdade, quando afirma que, no jantar realizado no Hotel Ouro Minas com o ex-ministro, teria tratado de financiamentos feitos pelo Banco Rural a SMP e B com destino a PT através de Marcos Valério. Como já notei acima, diante do magistrado, a testemunha presencial do aludido jantar Plauto Gouveia afirmou perentoriamente, confirmando o que disse José Dirceu, entre aspas, que nele foram tratados assuntos genéricos relacionados ao país. Ademais, o Ministério Público não aludiu ao depoimento de Marcos Valério realizado em juízo, no qual este negou ter falado com Delubio Soares sobre este assunto, Folhas Tais. O Ministério Público também omitiu que Delubio Soares negou perante o juiz que José Dirceu tivesse qualquer envolvimento com os empréstimos bancários ou que tivesse alguma ciência destes, Folhas Tais e Tais. Assim, não logrou o Ministério Público comprovar como ele competia que tal reunião em Belo Horizonte tivesse algum escopo ilícito ou que nela tivessem sido acertados empréstimos bancários fraudulentos envolvendo os correus Marcos Valério e José Dirceu. Vejam, então, que o Ministério Público, a míngua de melhor prova, subvalorizou aquelas palavras ditas pela mulher de Marcos Valério, Renilda, que ouviu dizer de alguém alguma coisa e que repetiu isso na fase policial. Mas, tudo aquilo que foi produzido em juiz foi completamente ignorado. Então, mais uma vez, aqui, eu, como juiz, sou pesando as provas, evidentemente, é que eu tenho ainda mais valor aquilo que foi produzido diante de um magistrado togado. Por fim, a meu ver, ao contrário do que pretendeu o parquê, restou comprovado nos autos que a negociação de um apartamento feito por Maria Ângelo Saragossa, ex-esposa de José Dirceu, vejam o que se traz para os autos, um empréstimo. Então, aqui, como ontem afirmei e com todo respeito, eu quero aqui afirmar a minha maior admiração pelo parquê e aqui o faço na presença do eminente doutor Roberto Gurgel e digo que uma das maiores e mais importantes inovações da Constituição cidadã de 1988 foi o fortalecimento do Ministério Público. Grande parte dos avanços republicanos que nós logramos, senhor presidente, foi graças à atuação firme, combativa do Ministério Público renovado pela Carta de 88. Mas, senhor presidente, aqui, quero dizer mais uma vez que o Ministério Público traz um fato, para mim, juridicamente irrelevante, porque vai-se sacando uma série de imputações aos réus juridicamente relevantes ou não. Por isso é que ontem o eminente ministro Marco Aurélio, com a lucidez que sempre o caracteriza, quando eu disse que o empréstimo que teria sido avalizado por José Genuíno fora pago tempos depois, isso com muita precisão lógica impecável, eu disse, mas, esconda, ministro, por que que Vossa Excelência está dizendo esse fato? Ele não está sendo acusado de lavagem de dinheiro? Não, é porque se joga tanta coisa contra os réus, se embaralha tantos fatos e se coloca os réus dentro do núcleo, que depois é preciso realmente que o réu rebata ponto por ponto. o empréstimo não teria sido pleiteado pelo Partido dos Trabalhadores personificado por José Genuíno e com o aval de Marcos Valério? Sem dúvida, sem dúvida. Com o aval de Marcos Valério? Não, o aval de Marcos Valério, não, o aval de José Genuíno e Delúvio Soares, que era o presidente e o tesoureiro do partido. Eram 3 milhões que foram captados junto ao Banco Rural e, posteriormente, esse... Há uma notícia de que Marcos Valério teria avalizado esse empréstimo? Não, não, não é o que consta, não é o que consta, pelo menos eu não tenho essa notícia. Quer dizer, existem dois avais, essa é a acusação, é possível que haja uma carta garantindo a carta da SMPB ou DNA, mas eu confesso à Vossa Excelência que não tenho lembrança disso. mas eu estou justamente, quero dizer que, com o maior respeito, eu acatei a intervenção de Vossa Excelência, mas apenas quis ilustrar que essa dificuldade que tem os réus de se defender até da compra do apartamento. Então, vou explicar a compra do apartamento, ou procurarei explicar a compra do apartamento. Essa Ângelo Saragossa, ex-esposa de José de Seu, e digo, então, que não houve prova de que eu queria este empréstimo contado com o auxílio de José de Seu, mas mesmo que tivesse, qual é a relevância jurídica para o caso aqui? Nós estamos acusando o José de Seu de corrupção passiva, nós não, o Ministério Público. O que é que isso tem a ver com os fatos, diretamente? Em tal episódio, também digo eu, o Ministério Público baseou suas elegações em um único depoimento extrajudicial, desprezando os testemunhos colhidos em juízo como se estes não existissem. O MP, com efeito, omitiu a existência do depoimento judicial de Ivan Guimarães, que assegurou que a negociação do apartamento não contou com nenhuma participação de José de Seu, cujo nome, segundo aquele, jamais foi citado durante as tratativas, folhas tais. A acusação, da mesma forma, deixou de considerar o testemunho da própria Maria Ângela Saragossa, que depôs em juízo sobre o compromisso de dizer a verdade, ocasião em que afirmou ser amiga de Silvio Pereira e que foi exclusivamente por meio dele que fez contato com Marcos Valério sem nenhuma participação ou ciência de José de Seu. A meu sentir, ficou comprovado que Maria Ângela era amiga de Silvio Pereira e que foi por meio dele que ela conseguiu contatar Marcos Valério, o qual acabou participando da negociação que envolveu o imóvel. O MP não produziu ao longo de toda a instituição nenhuma prova em sítio e do contrário e esta é a verdade processual. É a verdade processual que está nos autos. De mais a mais, apontar esse fato como indício da participação do réu em uma trama criminosa é para dizer o mínimo inadequado, além de ser, como eu disse, juridicamente irrelevante. com efeito, consta do depoimento de José de Seu que ele já estava separado de sua ex-esposa há mais de dez anos da data do fato. E que fato é esse? A concessão de um empréstimo para que ela comprasse o imóvel. Não se apontou em nenhum momento que o referido empréstimo tenha sido simulado ou não tenha sido ele quitado. É dizer, não se apontou qualquer ilícito, pois nada há de legal em obter-se um mútuo bancário. Tampouco se provou que o empréstimo representou um favor ou uma vantagem devida. Não houve, pois, qualquer crime neste fato. Isto, então, são as minhas constrações iniciais. Agora eu tenho um outro capítulo, senhor presidente, em que eu trato especificamente sobre a acusação que paira contra José de Seu no tocante à corrupção ativa. V. Exª, eu, consultando aqui meus dados, quanto à pergunta do eminente ministro Marco Aurélio, o Correio Marcos Valério avalizou mesmo o empréstimo do PT de 3 milhões de reais, o contrato originário. É uma garantia a mais, então, que o banco exigiu, porque, como os dois, conforme alegado... 14 de maio de 2003. Conforme alegado pela... se envolve a assertiva do réu José Genuíno, de que não tinha ligação maior com Marcos Valério, que os encontros eram casuais e sempre com a presença de Delúbio Soares. Quer dizer, essa veiculação, ela fica contrariada pelo fato de Marcos Valério ter emprestado o endosso ao empréstimo do PT. Vossas Excelências sabem como é que funcionam esses avais. Tesoureiro, avaliza, então, aí vai o presidente avaliza. as renovações dos contratos. Esse título que é um título que circula... Certamente não seria por altruísmo, tendo em conta o envolvimento do PT ou a ideologia detida por Marcos Valério. Na renovação dos contratos, o avalista foi José Genuíno. Eu agradeço a intervenção de Vossas Excelências. Eu vou considerar isto eventualmente quando Vossas Excelências proferiram o voto com relação ao réu que julgamos ontem. Mas, de qualquer maneira, é um título ao portador que circula, nada impede em tese que Marcos Valério lá no próprio Banco Rural tivesse também dado o aval porque os dois, como a própria acusação afirma, não tinham patrimônio próprio para responder por essa dívida. Como eu disse ontem, José Genuíno tinha uma casa de 120 mil reais. Como é que ele ia responder por um título de 3 milhões? Certamente, Deluby não deve ter nada em nome próprio. Já, Marcos Valério era sócio de duas grandes empresas publicitárias e com patrimônio, enfim, imagina-se bastante considerável. Então, vamos adiante. Eu estou falando agora, mais especificamente, sobre a acusação de corrupção ativa voltada a três partidos, quatro partidos, PP, PL, PTB, PMDB. As acusações já são conhecidas e aí eu trago aqui a colação, saltando aqui um trecho, o que ficou claro, preliminarmente, a meu ver, que houve, de fato, uma aliança eleitoral com o Partido Liberal que compreendia a divisão de recursos arrecadados para a campanha. E tal fato foi confirmado pelo então vice-presidente da República, José Alencar, que respondendo ao ofício encaminhado pelo ministro Joaquim Barbosa, assentou o seguinte, e sempre aqui dizendo que as reuniões entre partidos políticos para fins de coligação ou até de repasse financeiro são listas, em princípio, desde que registradas perante a justiça eleitoral, enfim, desde que não exista caixa dois, ninguém está compactuando com nenhuma ilegalidade. Aí diz o ex-presidente da República, saudoso, falecido, José Alencar, que houve de fato uma reunião na residência do deputado federal Paulo Rocha na fase final da formação da chapa para a formação desta aliança que resultou inclusive na candidatura de José Alencar como vice do presidente Lula. E aí é um longo depoimento que foi feito por escrito em que ele confirma esta reunião, que foi uma reunião pública e oficial, em que se estabeleceu inclusive uma prévia dos gastos de campanha. Na época, me lembro bem, o orçamento previa gastos de 40 milhões de reais na campanha, dos quais, assim, 10 milhões seriam destinados ao PL. Nesse mesmo ofício, agora respondendo a perguntas dos advogados de José Dirceu, assim se manifestou o ex-vice-presidente da República, que no período em que o ministro José Dirceu esteve à frente da Casa Civil, em algum momento o excelentíssimo vice-presidente da República conversou com o mesmo sobre questões financeiras referentes ao PT, ele disse que não. Em algum momento dos mandatos do presidente Lula, o excelentíssimo vice-presidente da República presidenciou ou ouviu dizer algo sobre a existência de compra de votos na Câmara dos Deputados? Não. Outros testemunhos também evidenciam isso. Aí, Valdemar Costa Neto, em juízo, Folhas Tais, eu vou passar rapidamente por cima, dizendo que a parte política era sempre cuidada por José Dirceu, a parte financeira por Delubio Soares. Há um outro registro de que teria havido um acordo entre o PT e o PTB para o segundo turno das eleições e aí trago a baila testemunho de José Múcio Monteiro, judicial também, atual ministro do Tribunal de Contas da União, longo depoimento que confirma que realmente houve este acordo entre os dois partidos para o segundo turno das eleições e aí pergunta-se a José Múcio Monteiro, atual ministro do Tribunal de Contas, se o PTB votou favoravelmente a projeto de iniciativa do governo porque recebeu ajuda financeira e diz José Múcio Monteiro, em hipótese alguma, nós votávamos absolutamente favorável ao governo e cada deputado que não votava das matérias do governo até então, no final das votações, era chamado e tal para saber o que havia, etc. Existia discussão de questões financeiras em hipótese nenhuma e também aqui num longo depoimento, José Múcio Monteiro, atual ministro do Tribunal de Contas, exonera também José Dirceu. Então, digo que com relação à corrupção ativa referente aos parlamentares do PTB, como também em relação aos demais partidos, a denúncia simplesmente não menciona qual seria a ação específica praticada pelo réu nem aquela que os agentes públicos supostamente corrompidos teriam que praticar, omitir ou retardar. E vai-se então, transcrevo algumas acusações genéricas e diz assim, na peça acusatória, há uma afirmação isolada e que não inclui José Dirceu, que é a seguinte, entre a Robeu Queiroz procurou então o ministro Anderson Adalto, que manteve entendimentos com Delupio Soares, que se prontificou a retomar as transferências através da empresa SMPB, o que de fato ocorreu. Mas isso é o mais próximo que o MP chegou da caracterização do delito imputado ao réu, que nem ao menos veio a ser nominalmente citado no depoimento transcrito na denúncia. Mesmo após uma densa e demorada instrução criminal, o parquê não logrou êxito em demonstrar acusação abstrata lançada na exordial acusatória, salvo a existência dos pagamentos a políticos e a parlamentares para fazer face a despesas de campanha. E quem sabe até para votar não excluo essa e até para questões particulares como já vimos aí em voto anterior meu. Na verdade, a verdade, digo eu, é que o parquê apegou-se a depoimentos contraditórios, os quais, embora possam mencionar o réu José de Seu lateralmente, em nada o atingem de forma direta. Não obstante, o Ministério Público insiste em sua condenação. E aí trago alguns depoimentos que infirmam, que afastam exatamente essa interferência direta de José de Seu, a compra de votos. E aqui eu trago a colação um estudo muito interessante, porque aí o Ministério Público e também o eminente relator, com razões fundamentadas, evidentemente, deram bastante ênfase a uma suposta coincidência entre os repasses de dinheiro e as votações. E aí o deputado Odair Cunha, que hoje é presidente da CPMI, que está sendo realizada no Congresso Nacional, presidente não, relator, ele traz aos autos um estudo repleto de dados estatísticos e gráficos que infirma completamente a alegação ministerial de compra de votos para aprovação de projetos de lei de interesse do governo do então, no então, no governo de então, no Congresso Nacional. Eu não estou dizendo que este seja, esta seja prova concreta e decisiva, definitiva. Existe essa alegação de que houve pagamentos que coincidiam, mas aqui é um estudo estatístico que demonstra o contrário, que também é preciso que se traga aos autos para quem quiser possa, eventualmente, sou pesado. Então, o objetivo do estudo, é claro que o estudo tem páginas e páginas e páginas, então, diga aqui o estudo, o objetivo, examinar os supostos repassos financeiros a parlamentares e as votações na Câmara dos Deputados a fim de avaliar se é plausível a hipótese de pagamento regular a parlamentares para que estes votem em propostas de interesse do governo, tentar identificar o suposto mensalão, tentar identificar um possível padrão de comportamento das bancadas da Câmara em relação às orientações de voto do governo. Base de dados e amostra, levantamento feito pela coordenação do sistema eletrônico de votação da Câmara dos Deputados, indica a realização de 150 votações nominais eletrônicas em 2003 e 118 em 2004, perfazendo, no total, 268 votações nominais eletrônicas no período em que teria existido o suposto mensalão, de acordo com o deputado Roberto Jefferson, segundo quem tal suposta irregularidade teria sido extinta em 2005. Desta base de dados foram selecionados para a amostra 270, 60, 97% de acordo com o seguinte escrito.